Nós vamos entrar agora com o link, com o bispo, é isso? Nós temos agora uma coletiva, é isso, diretora? Vamos ao bispo, chama o bispo. Bispo, boa noite, nos atualize, por favor. Muito boa noite para você, Esqueira Júnior. Boa noite a todo mundo que acompanha o Alerta nesse momento. Pois é, Esqueira, a gente fala agora dessa coletiva de imprensa que aconteceu durante a tarde de hoje na sede da OAB Amazonas, coletiva essa que trazem informações sobre o caso do casal que foi preso, suspeito de praticar lesão corporal, a Jussana e também o Raimundo Nonato. O que acontece, Esqueira? Foi mais uma entrevista coletiva mesmo, onde o Igor de Menezes, advogado e vítima nesse caso, trouxe detalhes de como tudo aconteceu durante o final da tarde da última sexta-feira. Além dele, na coletiva falou também o presidente da comissão de prerrogativas da OAB. No primeiro momento, Esqueira, o Igor se mostrou bastante solícito em falar com a imprensa sobre esses detalhes, mas ele preferiu não falar do processo que já está ocorrendo na justiça e também não deu detalhes das provas que a defesa dele já apresentou à justiça até o momento. Mas então a gente vai ouvir as primeiras palavras no primeiro momento que ele conversou conosco, que a gente tem aí gravado. Vamos ver. As provas já foram encaminhadas ao meu advogado e eu nego qualquer ameaça dada à senhora Jussana. Nunca he feito nenhuma ameaça contra nenhum membro da família dela. Semanas atrás eles me procuraram por, supostamente, a Cláudia, a babá do meu filho, está fazendo fofoca sobre o casal lá no condomínio. Conversei com ela, ela negou bem mentemente qualquer ato contra a família deles, inclusive de se desconhecer daquele casal. Então, pois é, Siqueira, nesse primeiro momento a gente ouviu aí que ele falou um pouco sobre a Cláudia, que é a babá, outra vítima aí também desse crime praticado aí de lesão corporal, né? A Cláudia, que não se manifestou durante essa coletiva de imprensa, era esperada também, mas acabou não indo até a sede da OAB. Mas o que acontece, Siqueira? Ele também relatou à imprensa inteira detalhes de como tudo aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira. E apesar de falar desses detalhes também, que antecederam toda a confusão, além de detalhes importantes no momento da tragédia, ele falou também, Siqueira, sobre o medo de qualquer retaliação que possa acontecer por parte do casal, já que ele tem uma família, né? Tem filhos, né? Então, isso aconteceu de uma hora pra outra, ele vivia uma vida bastante tranquila, como advogado cumpria ali todos os deveres dele, e agora uma grande repercussão. Então, ele tem temor de que algo possa acontecer com a família dele. Ele falou sobre isso também durante a coletiva, além de todos os detalhes já da última sexta-feira. Vamos ouvir o que ele disse. Naquele dia, eu tinha acabado de fazer o boletim de ocorrência das ameaças que ela vinha fazendo à Cláudia. Eu estava como advogado da Cláudia, fui até a delegacia com ela, porque naquele mesmo dia tinha acontecido um episódio de várias agressões verbais, várias ameaças, inclusive na presença do meu filho e de outras crianças e outras babás que estavam ali presentes. Eu estava na varanda do meu apartamento, observando a Cláudia e a Maria. Ao chegarem ali na região da guarita, da portaria, começou uma certa correria. Aí eu vi a Cláudia correndo e o casal correndo atrás dela. E eu chego, sou recepcionado logo com um soco. Ele puxa uma arma da cintura, entrega para a sua esposa e fala, segura aqui e aponta para ele. A arma estava apontada para a região vital, minha região vital. E eu imaginei ali, vou pegar um tiro e não sei o que vai acontecer. Bom, Siqueira, a gente viu aí que nesse trecho da entrevista, nessa primeira parte, ele falou que chegou a comparecer até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O que acontece? É porque veio à tona um boletim de ocorrência da Jussana, que ocorreu no dia 13 de julho deste ano, sobre um desses episódios de desentendimentos que teria acontecido. O boletim dela foi registrado no 8º Distrito Integrado de Polícia, que fica ali no bairro da Compensa, bem próximo ao condomínio. E aí o que acontece, Siqueira? Ela foi registrar esse boletim de ocorrência, né? E a defesa dela apresentou como se ela já estivesse sendo ameaçada, principalmente pela Cláudia, que é a babá, perdão, ali do Igor de Menezes. E ele foi até a delegacia para comparecer, justamente para realizar o boletim de ocorrência, também dizendo que não tinha havido nenhum tipo de ameaça, mas ele foi como advogado. E logo em seguida ele falou do ocorrido, que ele estava na sacada do apartamento dele, vendo o momento exato em que a Cláudia e uma outra funcionária dele, uma diarista, estavam deixando o condomínio, que foi quando toda a confusão se instalou. Bom, Siqueira, por fim, ele aproveitou também a entrevista de coletiva para falar um pouco sobre o caráter da Cláudia, que é a babá. Ele disse que nunca houve problema algum dela com os outros vizinhos ou com outros funcionários. Ao contrário, os vizinhos sempre elogiaram o trabalho da Cláudia, tanto é que ela já trabalha nesse condomínio, já há bastante tempo, com outras famílias também, pelo comportamento dela tratar as crianças. Ou seja, nunca houve nenhum problema com nenhum outro vizinho, apenas com esse casal, que não partiu dele, segundo o que ele contou ali na entrevista. A OAB também se manifestou, por meio da comissão de prerrogativa, com o doutor Alan Gioni, que conversou conosco durante a noite de ontem. E a OAB, o próprio órgão, defende ali que o Igor jamais teria ameaçado, jamais tudo isso que aconteceu partiu do Igor. Mas que eles têm ali provas e têm ciência do caráter e da integridade do advogado. E as provas, né, que já estão sendo analisadas, vão comprovar tudo isso. O Igor fez questão de dizer o seguinte, Siqueira, que a imprensa terá acesso logo a respeito daquilo que foi apresentado pela defesa dele. Mas vamos ouvir aí, por fim, a sonora do doutor Alan Gioni, que falou um pouco sobre esse acompanhamento que o órgão vem fazendo durante todo esse processo. Para dizer que o advogado fez alguma ameaça, só podem existir duas hipóteses. Uma, se ele confessar aqui, já que ele está presente, que ameaçou. E a outra, se existir prova material. O vídeo dele conversando ou discutindo com a Jussara, até então é natural, porque ele morava no mesmo condomínio. Isso é natural. Se morava no mesmo condomínio, as imagens do condomínio vão fazer a captura das imagens, já que eles são vizinhos de porta em porta. Mas ali não é prova material de ameaça. Bom, Siqueira, um questionamento que surge é o seguinte, porque de acordo com a entrevista que foi realizada hoje, e com tudo aquilo que vem se levantando de informação em torno desse caso, é se tudo aconteceu motivado ali por uma divergência de opiniões ali entre o Igor de Menezes e o casal, por que a Jussana foi para cima da babá? Bom, isso são argumentos que a própria defesa dela e do casal vem apresentando. Então há um questionamento. Por que isso tudo aconteceu? Se o problema era com o Igor, acabou sobrando para a babá. E qual seria o verdadeiro motivo? Qual seria o teor dessa fofoca? É algo que a gente, né, dessa fofoca que segundo o casal foi o que acabou tornando toda a briga. São esclarecimentos que devem acontecer com o passar dos dias. É importante a gente ressaltar que tanto a Jussana quanto o Raimundo Nonato, eles seguem presos, né? E com certeza vai haver um desdobramento em torno desse caso que chamou tanto a atenção de toda a população aqui do Amazonas como também, né, a âmbito nacional. E a gente, claro, segue acompanhando de perto qualquer novidade na tela da TV Acrítica. Viu, Siqueira? Volto com você aí no estúdio. Ô bispo, a pergunta que não quer calar, né? Por que que o policial foi exonerado do cargo há 10 anos atrás? Até hoje é um mistério. Não explica nada para ninguém. Parece que o que ele cometeu, acho que foi uma coisa tão irrelevante, né? Tanto que ele conseguiu na justiça o direito de voltar a ser policial, né? Você tem essa informação? Sabe o motivo? O que é que foi? Qual foi o... O que é que ele cometeu? Bom, Siqueira, de acordo com o que consta nos autos, né, num processo que já foi julgado, O crime pelo qual ele teria sido exonerado, né, em 2010, seria por conta de um crime de tortura praticado com uma mulher. Nós temos essa informação confirmada através de um processo que já foi julgado, volto a dizer. Então, portanto, esse teria sido o crime praticado que afastou, que foi motivo pelo qual o Raimundo Nonato teria sido exonerado. A gente tenta levantar informações a respeito, né, de como é que ele conseguiu retornar ao cargo dele, se crer, é claro, que assim que nós tivermos comprovado toda essa situação, a gente vai trazer aqui de forma oficial na tela da TVA Crítica. Obrigado, meu bispo, obrigado. Rapaz, como é que um caba desse consegue voltar? Pra ser policial. Como é que esse cara conseguiu? Torturar uma mulher? A não ser que seja simples pra algumas pessoas. É um crime simples, né, ou nada. Ele só torturou uma mulher e tal. Que isso, rapaz? Que isso? E devolveram o cargo ao cara? Devolveram o cargo ao cara? Pelo amor de Deus! Que que é isso? Vamos nos aprofundar? Vamos em busca dessa mulher que foi torturada por ele? Vamos... Vamos a fundo! Minha nossa... Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TVA Crítica produz? É aqui na TVA Crítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar. Ao seu inteiro de expor. Vamos lá?